Gente, hoje estamos aqui, novamente, no Mini World E hoje a nossa aventura vai ser muito legal Porque eu tô preso numa caverna, então a aventura não vai ser tão legal assim Porque eu tô preso, isso significa que eu não vou conseguir sair Ai, ai, agora, galerinha Hum, ai, deixa eu ver Olha, eu acho que tem uma saída bem ali, eu tô vendo uma luz Mas antes de sair, eu quero pedir pra vocês deixarem um like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todas as aventuras de Mini World novas E o download do Mini World tá aí na descrição Baixa lá porque esse jogo é muito legal E agora a gente tem que procurar a saída Ah, é verdade, tá ali naquela luz, ainda bem, né? Porque senão a gente vai ficar preso nessa caverna pra sempre Tomara que essa luz seja o significado de que a gente tá fora disso tudo Ah, é, finalmente, nossa, eu tava preso nessa caverna há muito tempo Ainda bem que eu achei a saída Mas peraí Gente, tem um negócio gigante aqui E o que que esse negócio é? Hum, eu não sei Você sabe o que que é isso? Deixa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar O que que é isso, galerinha? Eu acho que isso daqui é uma montanha russa Nossa, que legal Que legal, não acredito Ele é enorme Olha isso Nossa, será que ela funciona de verdade? Ai, eu quero muito testar Olha que legal Aqui ela faz zig-zag Caraca, isso é muito top Olha quanto carrinho Haha Tá cheio de carrinhos aqui Hum Eu já sei A gente precisa achar Aonde que é a entrada dessa montanha russa Dessa montanha russa Porque eu quero muito Eu quero muito mesmo Andar nessa montanha russa Com o meu carrinho Então bora lá testar Hum Eu acho que é bem naquele lugar vermelho ali Porque parece que É um lugar Aonde começa É, eu acho que é mesmo É mesmo É aqui mesmo Onde que começa Eu acho A gente passa aqui de dentro E aqui tá escrito Hum 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 É um bolinho pra comer Hum Pra comer bolinho Tá bom E agora sim A gente achou aqui os carrinhos Ah, tá E aqui a gente começa Caraca Então, galerinha É um É dois É três E Vai Uou Caraca Começou galerinha Olha isso Ai, ai, ai Vamos acelerar Vamos acelerar Uou Caramba Freia, freia, freia Pixel, pera Pera, freia E agora acelera Uou Agora freia Freia Porque tá chegando Ai, ai, ai Vai Ai, caramba Isso é muito radical Caraca galerinha Essa montanha russa É muito radical Nossa, a gente vai entrar na terra Pera aí Caramba Aqui E agora vamos lá Ai, ai, ai Cuidado a cabeça Cabeça Minha cabeça Tá ficando escuro Ai, ai, ai A gente tá entrando numa caverna De novo Hum E agora Eita Quanta curva Nossa Pera Vambora 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 Nossa Onde que a gente tá indo Será Nossa Que legal Tem uns vidros aqui Ai, que top Aqui também E virou E que Ai, que susto Eu achei que os trilhos iam acabar Ai, ai Mas vamos lá Estamos chegando agora Estamos subindo A montanha russa Hum E agora A gente vai subir Agora vamos fazer o zig zag Zig zag Hum Zig zag Zig zag Zig zag Hum E agora Ai, caramba Caramba Caraca Isso Nossa Tá acabando Ah, não A nossa aventura Tá acabando Eu acho que vai acabar Aqui Uou Não, 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 não Que susto Ah Ele pediu desculpa Hahaha Por ter enjoado a gente Porque esse final aqui Foi muito assustador Ai, ai Ah Pixel, o que que é isso O que É A gente foi trollado Gente Eu acho que alguém conseguiu trollar a gente O criador dessa montanha russa Nos trollou Ele colocou um final Onde a gente cai no abismo Que louco Nossa Esse criador É muito É muito trollador Nossa Que legal Mas ó Eu tive uma ideia Que tal a gente subir A gente subir não A gente fazer essa montanha russa ao contrário E ai a gente não vai ser trollado no final Isso ia ser Muito legal Ai A gente é muito esperto Nossa Isso vai ser Muito legal Vamos agora Colocar a montanha russa No Lado contrário Em vez de ela Cair nesse buraco Ela vai voltar Pro começo do jogo Então vamos colocar o carrinho aqui Ih Tem que ser rápido Isso foi 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 Colocamos o carrinho E agora vamos rápido Nossa Acho que vai dar certo Subiu Subiu Aquele carrinho não subia Mas eu subi Então vambora Vambora Oi Que susto Uma parte invisível Nem sabia disso Nossa Agora vamos descer Zigue-zague Descer no zigue-zague Descer no zigue-zague Desce agora aqui Oi 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 E aí de novo Nossa Na caverna E agora vamos fazer O nosso negócio Tudo ao contrário Agora Vamos colocar essa visão Isso E olha isso Que legal Novamente Essa montanha russa Super legal E super supimpa Beleza Vamos lá Hum E agora vamos aqui Nossa Agora vamos aqui Subindo 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 E Eita 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 Tá subindo Tá subindo Tá subindo E Subiu Aê Agora sim A gente vai subir Caramba Essa montanha russa Vai ser muito legal Nossa Ó Vamos diminuir um pouco A velocidade Isso Tem que subir Devagarzinho Sobe devagarzinho Sobe devagarzinho Sobe devagarzinho Agora Agora Sobe aqui E Um Dois Três E vai Ai Caraca Nossa Que legal Que legal Que legal Que legal Eita 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 Nossa Que top Ai Uau Acabou A gente conseguiu finalizar Essa montanha russa No lado reverso Calma 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 Para de mim Tá Olha Vamos tentar agora A última vez A última volta Nessa montanha russa Pra gente finalizar Essa aventura Mas galerinha Eu acho que a gente Se divertiu Pra caramba Aqui nessa super montanha russa Vocês gostaram? Nossa Eu gostei pra caramba Essa montanha russa É muito grande Vamos descer de novo Agora vamos descer Raminhão E vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque ninguém vai nos trolar Agora a gente já sabe Onde que fica o lugar Da trollagem E a gente vai sair Bem na hora Uhum Aqui Agora é só descer Agora é fácil Agora é fácil Bem facinho Vou colocar na visão Da caverna Aí Isso Vira aqui Uhum Agora vamos entrar Aqui No meio dos ilhos Nossa Eu gosto muito De montanha russa Caramba Galerinha Qual foi a melhor Montanha russa Que você já andou Na verdade Se você já andou Em uma montanha russa Ah Eu já andei Em umas Deixa eu ver Eu acho que andei Umas 10 vezes Em montanha russa E todas as 10 vezes Eu passei mal Porque montanhas russas São muito assustadoras Assustadoras não São muito radicais Tá tudo invisível Mas beleza Vamos descer aqui E a gente vai finalizar Essa montanha russa De novo Só que dessa vez Eu vou fazer uma coisa Diferente Que vai ser Ai 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 Não é agora Não é agora Não é agora Não é agora Isso aí Conseguimos sobreviver Ao final dessa montanha russa Mas galerinha Eu acho que a nossa aventura Vai ficando por aqui A gente deu várias voltas Nessa super montanha russa Aqui no meu mundo Do mini world E foi muito Muito radical Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho O download do mini world Tá aí na descrição Ele tem pra celular Pra computador E pra android Então você pode baixar E jogar em qualquer lugar Que vai ser muito legal E esse jogo Tem muitos mapas Super tops Eu acho que tem Mais de mil mapas É muito mapa Pra você jogar E você pode criar mais mapas E jogar com seus amigos Esse jogo é muito top Vocês gostam desse jogo? Eu acho esse jogo Super supimpa Então Essa nossa aventura Vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu vou indo Até a próxima E agora eu vou chamar O meu amigo JP Pra andar comigo Cadê o JP? 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 Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.